E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê, e tô aqui pra abrir com vocês mais uma caixa do Reveal. Clube de assinatura, 2D de teologia, pagando valor mensal, todo o mesmo lançamento na sua casa. Ih, olha só, livrinho novo e revista. Ah, que bonitinho, é pequeno. Pra quem não sabe, esse aqui é um livro com base na série de sermões do Iago Martins. A superioridade de Cristo para quem está preso em coisas menores. Muito bem, provavelmente esse é o título do volume 1, e os outros livros devem vir com um outro título, dando sequência aí à exposição de Hebreus. Muito bonito, e olha o tamanho do livro. Não sei que tamanho é esse, mas é um pouco menor do que o tradicional 14x21. Tem a amarelinha aqui por dentro, nossa, que legal, bem pequenininho, muito agradável assim de folhear. Preface aqui de Victor Fontana, muito bem, tá aqui o início de cada capítulo, tem assim uma coroinha, o título e a referência bíblica. Então aqui a gente tem exposição até Hebreus 4, 12 e 13. Não sei quantos volumes tem essa série, mas olha só, na lateral ele é até trabalhado aqui pra os livros estarem alinhados, né? Tem aqui um 1, muito bom, muito bonitinho. E aqui a revista de teologia e cultura do Instituto Schaefer. O artigo da capa é Semper Reformanda, o espírito da reforma protestante hoje. Texto de Marcelo Berti, a revista muito bem trabalhada aqui. Tem aqui um texto da Gabriela Bevenuto, qual o seu único consolo na vida e na morte. Texto da Larissa Lima, autoconhecimento e inteligência emocional. Texto da Cris Correia, feminilidade em crise. Interessante, tem uma menininha aqui carregando um cartaz. Fight like a girl. E é tipo uma criancinha. Finalmente o texto da capa, do Marcelo Berti, Semper Reformanda. Missão Gap, relatos de um missionário urbano. É um texto aqui de Davi Victor. Interessante, Missão Gap é uma missão que trabalha no contexto de escolas, livre na vida dos pensamentos de Matheus Fernandes. Chamado carinhosamente pelo Iago de Mateuzinho. Também ele é roteirista do Mundo Cópia, pra quem conhece aí. Muito bem gente, então essa é a caixa do Review, mês de outubro. Eu achei muito bonitinho esse livrinho aqui, livreto, né? Não, não é um livreto, é um livro, só que é pequeno. Eu achei muito legal. E esses desenhos são muito bons aqui também. Mãozinha, pezinho, coroazinha. Se você quiser saber mais informações sobre como adquirir a caixa do Review, se fazer a sua assinatura nesse clube literário, você confere as informações aqui na descrição. Além de receber na sua casa uma revista e um livro, o Clube Review também tem grupos de interação, lives com leitura compartilhada dos livros que são enviados. E também você pode usufruir ali de curadoria, pra você tirar suas dúvidas, não só sobre os livros, mas pedir indicação de outros livros também em temas específicos. Completo em termos de recursos. Pra você aproveitar, confere o link aí na descrição. Beleza? É isso aí. Até uma próxima. Tchau.